Nasces de novo, andas já com Deus Pertences ao povo, em volta aos céus Tens a lei espírita no teu coração Em ti já brinda pela salvação Sobre a estreita, a porta é também A luz está feita, o nome é nós vem No portal da vida, Cristo acharás Ao fim da vida, o céu do estalagem Já despeixes as águas, passas te juntar Tens a lei amada, no teu coração Vou simpatizar, como foi Jesus Chegues ao seu lado, para o céu de hoje Seu homem vai ser, tua porta é também Quando é o que está feito, também nós vem No portal da vida, Cristo acharás Ao fim da vida, o céu do estalagem O poder vivor, o mundo recebe o exagerar Tens o teu tesouro, responde lá Vida de vitória, vive já com Deus Baixas para a glória, andas para os céus Seu homem esteio, a porta é também Tu está feio, não lembres nem No portal da vida, o céu do estalagem No portal da vida, Cristo acharás Ao fim da vida, o céu do estalagem Ao ouvir o grado, Cristo acharás O que está feito, também Teixe preparado, pra dizer amém Ao cantar, teu vestido, clare a tua luz Canta, meus regrinos, Senhor Jesus Seu caminho esteio, a porta é também Seu caminho esteio, a porta é também Tudo está feito, não lembres nem No portal da vida, Cristo acharás Ao fim da vida, o céu do estalagem Aleluia! Aleluia! Aleluia!